Bom, inicialmente, permitam-me cumprimentar e saudar o doutor Cleófas Uchoa e estender a saudação a todos os participantes desse encontro e gostaria de parabenizar o doutor Cleófas Uchoa pela qualidade da organização, tanto da escolha da Costa do Sauípe, mas principalmente pelo elevado nível dos palestrantes convidados. Ressalto também os vários sinais que levam à reflexão. Desde o nome do encontro, 2002, uma odisseia por espaço 2, com uma pequena frase no crachá que diz, se você está confuso, bem pequenininho, é porque já está entendendo alguma coisa. E também eu tive o cuidado de ler a Síndrome de Tântano, que aborda princípio condicional, universalização do serviço e exclusão social. São os temas que eu costumo chamar de medulares, sem considerar também a abertura com o nobre primata. Então, todos esses sinais, sem dúvida, levam a uma reflexão. E por todos esses sinais, fica claro que o nosso encontro visa refletir sobre as grandes causas, sobre as tendências do país e do mundo no que tange aos rumos políticos, econômicos, tecnológicos, as especificidades técnicas, pontuais, perdem espaço para as questões filosóficas. Na realidade, nós estamos dizendo aqui, procurando aqui, saber onde estamos e para onde vamos. Nesse sentido, depois da palestra do embaixador Graça Lima, que abordou de forma clara as oportunidades e os desafios brasileiros nas negociações internacionais. uma agenda riquíssima, e temos a IALCA, e temos Mercosul, União Europeia, Organização Mundial do Comércio, tivemos reunião recente também. Enfim, cada decisão nesses fóruns resulta em ganhos ou perdas de mercado. Em algumas vezes, o que atende a um setor, não atende a outro. Levando a discussão a um grau de detalhamento setorial, que requer um intenso intercâmbio de informações entre os negociadores brasileiros e os empresários. Mas digo de cátedra que o Brasil, representado pelo brilhante embaixador Graça Lima, sairá vitorioso nessas negociações. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de conviver com o embaixador Graça Lima na negociação do regime automotivo brasileiro, junto à Coreia, à União Europeia, Japão, e uma briga difícil, e que nós tivemos um resultado, eu diria, espetacular. Hoje, a indústria automotiva brasileira, um pouco por conta do regime automotivo, investiu nesses últimos anos 20 bilhões de dólares, trouxemos aí todas as fábricas, Peugeot, Renault, Mercedes, enfim, e conseguimos também expandir as nossas exportações. Não falo só do regime automotivo, mas o próprio embaixador Graça Lima falou aqui da negociação com o Canadá, e que também, sem dúvida, foi um sucesso. A Embraer, hoje, é uma exportadora importante. E esses dois exemplos, eles são símbolos, por conta do fato de que, hoje, as nossas exportações, a pauta da exportação brasileira, dispõe apenas de 13% daqueles setores que nós chamamos de setores dinâmicos. não tecnologicamente, mas dinâmicos, porque crescem acima de 10% no mercado internacional. São segmentos que nós temos espaço, não têm o seu crescimento já saturado. E o Brasil tem que participar mais desses produtos. E esses dois exemplos são os bons exemplos. Tanto os aviões, como os automóveis, hoje, representam e têm um papel importante na nossa pauta de exportação. Quer dizer, nós estamos dando qualidade à nossa pauta de exportação. Bom, senhores, eu estou aqui para falar da ação do Ministério do Desenvolvimento. O ministro Sérgio Amaral tem dado ênfase na sua gestão em desenvolver mecanismos que viabilizem a expansão do intercâmbio comercial brasileiro. Tem convocado os empresários a participarem desse esforço. Inclusive, ultimamente, tem focalizado as alternativas do mercado chinês. A China, recentemente, entrou na Organização Mundial do Comércio e representa, sem dúvida, um mercado absolutamente fundamental para o Brasil. Lá vivem em torno de um bilhão de chineses e uma perspectiva, sem dúvida, para a economia brasileira. No próximo ano, inclusive, o embaixador Sérgio Amaral pretende chefiar delegações para a China e também para a Índia e também para a Rússia. Na posse do ministro, inclusive, o presidente usou um termo muito forte com relação às exportações, colocando que é exportar ou morrer. Então, com esse tom que o Ministério do Desenvolvimento, hoje, junto, articulado com todos os outros organismos do governo, junto à Câmara de Comércio Exterior, tem trabalhado no sentido da expansão das nossas exportações. E é um momento importante porque o Brasil, claramente, transita da fase defensiva, que o embaixador Graça Lima até fez referência no processo de substituição de importações, onde nós tínhamos barreiras às importações, inclusive, algumas importações eram proibidas, nós tínhamos um controle administrativo das exportações, mas é muito claro que transitamos da fase defensiva para a fase ofensiva em termos de comércio internacional. O processo de inserção da economia brasileira no mercado internacional, que começou a partir de 1991, com a abertura de mercado, em 1991 a 1993, até julho de 1993, a queda nas tarifas de importação, a tarifa média de importação era em torno de 35%, e nós reduzimos essa tarifa para 14%. Que alguns consideram que foi muito rápida, outros consideram que deveria ser feita a partir de trade-off, ou seja, negociada e com contrapartida. Enfim, a abertura foi feita e foi superada uma etapa extremamente difícil, se os senhores lembrarem bem, naquela oportunidade, vários setores da economia achavam que não suportariam esse processo de abertura. Mas superamos, e na semana passada, inclusive, conversando com o economista Barro de Castro, que é um estruturalista, e ele tem a opinião de que superamos esta fase e de forma bem-sucedida. Então, as opiniões se dividem. E tivemos que fazer vários ajustes para conviver nesse período. Seguramente, alguns empresários aqui da área de equipamento têm suas fábricas, por exemplo, na Zona Franca de Manaus. E lá na Zona Franca, nós tivemos que introduzir alguns instrumentos, porque tratávamos antes a Zona Franca como instrumento, índice de nacionalização, onde definíamos índice crescente de nacionalização. E substituímos o índice por o chamado processo produtivo básico. Quer dizer, deixamos de ter uma preocupação, naquele momento, com a questão dos componentes, e passamos a ter uma preocupação com etapas de produção. Então, vários trabalhos foram feitos nessa época, no sentido de ajustar. Mas, de toda forma, as empresas brasileiras enfrentaram de forma competente a concorrência, implementando processo de reestruturação produtiva. E, diga-se de passagem, não foi baseado em investimento. O nível de investimento naquele período foi muito baixo na economia. Mas, sobretudo, a reestruturação gerencial, comprovado pelos sucessivos recordes de produtividade da indústria brasileira nesse período. Nós tivemos aí algo em torno de 7% anual de crescimento da produtividade, da melhoria dos produtos. Um bom exemplo, são vários bons exemplos, mas o automóvel é um bom exemplo, porque, na época, o presidente da República falou que os nossos automóveis eram verdadeiras carroças. E eram mesmo. E, hoje, nós temos padrão internacional de qualidade e de desempenho. Os carros produzidos aqui no Brasil, hoje, atendem os padrões internacionais de qualidade. Enfim, hoje nós temos um nível de produto semelhante ao que temos no mundo, não só no automóvel, mas, de uma maneira geral, nos bens de consumo, televisão, vídeo. Mas, ainda assim, o efeito das importações no fluxo de comércio foi elevado e pode ser atribuído, obviamente, primeiro, ao processo de abertura propriamente dita, a presença crescente, isso foi um indicador também na década de 90, da China no mercado internacional, que teve efeito, principalmente nos setores bens de salários, calçados, testes, brinquedos. Eu me lembro que um tênis chinês chegava ao Brasil naquela época por um dólar. E, quando a gente fazia conta das matérias-primas envolvidas naquele tênis, considerando o padrão e o custo internacional, aí passava de 1,5, 1,6 dólares. Então, realmente, aquele período que vivemos aqui, do meado da década de 90, aquela pressão da importação, se justifica pela abertura, mas se justifica também, em parte, pela entrada da China nesse mercado. E, por último, obviamente, não podemos desconhecer que tivemos a política cambial que estava no alicerce do plano real, que proporcionou, obviamente, excelente resultado para a economia brasileira, através da estabilidade econômica, mas não podemos negar que impactou também, favoravelmente, as importações, em função, principalmente, naquela fase inicial do plano, onde nós tivemos um dólar de 1,82 e 1 real, quer dizer, uma relação que, sem dúvida, favoreceu as importações. Bom, além desse quadro da abertura, nós tivemos, paralelamente, em 94, 95, o Mercosul, que tivemos que fazer uma enorme discussão sobre a tarifa externa comum, e aquilo que representava os 14%, saindo de 35% para 14%, na realidade, chegamos a 12% a partir da definição do Mercosul. E várias mudanças nessa época, nós tivemos o processo de privatização, nós tivemos a sociedade mais rigorosa, votamos aí o Código de Defesa do Consumidor. Enfim, os vários eventos ocorridos na década de 90 exigiram o esforço de todos os setores do país para se adaptarem aos novos tempos. Agora, passado essa fase, passado essa fase, e sem dúvida com grande competência, a Agenda Nacional impõe novos desafios. hoje vemos como um importante desafio para o país participar efetivamente da chamada era do conhecimento. Não é gratuito que os países se destacam no mundo, a exemplo do Japão, a exemplo da Europa, dos Estados Unidos, do Sudeste Asiático, que tem como principal insumo do seu sucesso é a formação, o investimento em gente. A tecnologia da informação, sem dúvida, mudou o paradigma. O mundo é outro. As mudanças ocorrem com enorme velocidade. Como eu chamo, é adrenalina o tempo todo. Os senhores que são desse segmento convivem com esse processo brutal de mudança. E o principal insumo que destacam os atores é o conhecimento, é a inovação. Vivemos a era do conhecimento. As empresas, especialmente aquelas que integram o complexo eletrônico, têm clareza que o fator de sucesso está na capacidade de inovar e conhecer os próximos passos, se antecipando ao concorrente. O domínio do processo de inovação deve ser um dos pontos estratégicos e fundamentais para essas empresas, onde um dos componentes básicos é a existência de recursos humanos qualificados. e eu fico muito feliz hoje que o Brasil está efetivamente colocando esse tema na agenda. Um pouco estava ali na plateia conversando com o Bermudes sobre os fundos tecnológicos. Nós temos aí 14 fundos tecnológicos gerenciados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Ministério das Comunicações, sendo que 10 já regulamentados. E em 2002 devemos ter aí 1,4 bilhão de reais voltado para as questões tecnológicas. Eu tenho um sentimento que esse assunto entra na agenda do país. Eu participei da conferência recente, coordenada pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, a Conferência de Tecnologia, e vi um clima, uma articulação muito grande entre todos os atores e com muita expectativa e muito otimismo. Bom, mas voltando aos símbolos, que eu acho que é o que orienta essa discussão de hoje, hoje não se fala mais em mão de obra, mas sim em recurso humano. Mão de obra é uma coisa que dava a entender que o cidadão não precisava pensar, só mexer, só trabalhar com a mão. Então, essa é uma coisa que se superou. Então, esse é um bom símbolo. Da mesma forma que quando se fala em universalização de serviço, que é um tema, inclusive, do síndrome de Tântano, a exemplo do FUST, as empresas resgatam o termo razão social, que não se refere ao nome da empresa, não se refere ao CGC, mas sim ao sentido social da empresa. A razão social é o sentido social. Então, esse é um bom símbolo também para a reflexão, e eu atribuo essa discussão da universalização também com resgate ao sentido social, à razão social da empresa. Outra questão também importante é que a todo momento nos surpreendemos com o valor do patrimônio das empresas, que antes era calculado pelo montante de máquinas, equipamentos, prédios, e hoje, associado a esses, se contabiliza também o número de doutores, de mestres, o número de patentes, que definem o valor patrimonial. E, desta forma, nos surpreendemos com empresas que antes eram líderes e hoje têm seu patrimônio comparado com empresas de conteúdo tecnológico. Um bom exemplo é comparar, por exemplo, a General Motors com a Microsoft. E, se olharmos o patrimônio imobilizado, não dá para comparar. Mas, se olharmos o conteúdo tecnológico, aí dá para trabalhar. Quer dizer, o mundo hoje valoriza o conteúdo tecnológico, as pessoas que estão naquela instituição. Quando se aprofunda a análise, se detecta como principal responsável eu atrapalhei um pouco aqui, eu estava falando da Microsoft. Voltando às políticas públicas e à ação do Ministério do Desenvolvimento no Complexo Eletrônico, o Ministério tem desenvolvido estudos das cadeias produtivas, não apenas com atenção às empresas chamadas montadoras, mas avaliar o tecido industrial. Nesse sentido, tem sido observado que, nesses últimos oito anos, o setor complexo eletrônico apresentou um crescimento de 18% ao ano, contra um crescimento do PIB de 3,2%. Mas, por outro lado, o déficit comercial do setor tem acompanhado a escala de crescimento, superando em 2 mil a 6 bilhões de dólares. E aí entra, quando se aprofunda a análise, se detecta como principal responsável pelo déficit a importação de semicondutores. E a pergunta é inevitável. Por que não atraímos players internacionais para a produção desses componentes? Já que temos no Brasil, tanto no setor das telecomunicações, da informática, da eletrônica de consumo, os principais players internacionais. Naturalmente que esse não é um tema que preocupa exclusivamente o governo, mas de todos. como serão os próximos anos com a perspectiva crescente de déficit? Vamos chegar a quanto? 10 bilhões de dólares? 15 bilhões de dólares? Há de fazer uma avaliação dos riscos e das oportunidades. E nesse sentido, nós convocamos as empresas, os segmentos, para uma reflexão sobre esse tema. E há uma discussão no país. Vários segmentos têm se manifestado. Uns acham que a universalização passa por queda das tarifas de importação. Alguns acham que esquece a indústria, libera as tarifas de importação, e aí nós vamos ter um produto a um bom preço e permitindo acesso a todos. Outros defendem a desoneração tributária, síndrome de Tântalo, diz isso claramente, e com isso refletiria na queda dos preços, possibilitando maior acesso pela sociedade aos equipamentos. Outro grupo se posiciona firmemente, e aí retorna, pela viabilização da fabricação dos componentes no Brasil. Eu diria que o debate está aberto. Não há consenso e o tema requer pressa. Nesse sentido, o Ministério do Desenvolvimento, em articulação com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério das Comunicações, da Fazenda, do Planejamento, com o BNDES, que faz parte do nosso ministério, vem desenvolvendo diversos estudos. Primeiro, para componentes, para semicondutores. Esse é um mercado que hoje mexe com o próximo a 200 bilhões de dólares por ano. E os contatos que temos tido com o Intel, enfim, com esses fabricantes, eles sempre colocam, e seguramente os senhores também, a necessidade de alguns pontos. O primeiro é um regime aduaneiro rápido. Eles precisam ter muita velocidade, porque a hipótese de um fabricante de semicondutores no Brasil, ele não atenderia só ao mercado brasileiro, mas teria que exportar também. E aí precisa de velocidade, argumenta que o sistema é muito lento. O segundo é a questão dos tributos. Nós fizemos um estudo recente com uma consultoria internacional para saber o que os países concedem. E vimos lá que, tanto os Estados Unidos, do Estado de Órgão, o Reino Unido, Alemanha, Coreia, Singapura, Malásia, Filipinas, o mundo concede tudo. Tudo. Concede imposto de renda, só falta pagar os salários dos funcionários para ter essa indústria estratégica, sem dúvida, nos seus países. Mas não são só os tributos e não são só as simplificações de processo, há também a questão dos recursos humanos. Nós temos que... terá que ter uma onda no Brasil, e esses fundos seguramente serão um estímulo importante para isso, além, obviamente, da lei de informática, com P&D, de fazer um movimento no sentido da expansão do capital intelectual. Eu acho que esse é o fator mais importante no momento. E essas empresas também, a todo momento, fazem referência a isso, querendo saber onde estão os centros de pesquisa. E, por último, eles querem financiamento, mas aí o BNDES hoje tem as condições que atendem à expectativa dele. Bom, então, sobre componentes, esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo no Ministério. Tem também um assunto que talvez interesse aos senhores aqui, é que nós tivemos aprovação da lei de informática no ano passado, e até hoje essa lei não foi implementada, e a expectativa nossa é de que até o final de dezembro possamos aprovar os 200 pleitos lá, em torno de 200 projetos, e aí implantar definitivamente a lei de informática. Com a implantação da lei de informática, nós vamos elevar, obviamente, a tarifa do IPI desses produtos, que hoje está em torno de 2%, e a lei, na realidade, concede esses incentivos na contrapartida dos investimentos em P&D. Tivemos percalços na lei, acho que os senhores conhecem, a rivalidade que houve, em alguns casos, entre a produção de Manaus e a produção brasileira, especialmente com relação aos telefones celulares, duas empresas líderes no mundo, que uma está em São Paulo e a outra está em Manaus, e isso teve uma enorme dificuldade de se buscar consenso, tanto telefone celular como monitor de vídeo também, inclusive com a ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Bom, com relação à política sarifária dos bens finais, também passa por avaliação a defensores de antecipação da TEC de 2006 para 2002. Toda essa discussão hoje é encaminhada para a Câmara de Comércio Exterior, que, em última instância, define essa questão, mas coloco para os senhores, só para que entre na agenda dos senhores, e os senhores possam também ter uma manifestação quanto a isso. Bom, senhores, finalizando, hoje começamos tarde, portanto, temos que acelerar um pouco mais, penso que as informações que trago para o debate são fartamente conhecidas, e o propósito é relembrá-los sobre as questões que julgo relevante para os senhores empresários. Lamento que o ministro Sérgio Amaral hoje teve um evento com relação à exportação, um evento nacional, que é o ENAEX, que gostaria muito de estar aqui conversando com os senhores também, e o secretário-executivo do Ministério, que é o Benjamin Siksu, fez uma cirurgia, e, portanto, também não pôde participar desse evento. Mas, de toda forma, finalizando, a ação do Ministério do Desenvolvimento tem sido de oportunizar o diálogo através de fóruns de competitividade, que servem de subsídio às tomadas de decisão, e eu também convoco os senhores à participação desses fóruns. Obviamente que a nossa posição é de apoiar vigorosamente a reforma tributária, que é um tema que, sem dúvida, faz parte da agenda dos senhores e de todos que queiram ter uma lógica tributária mais eficiente. Temos clareza de que a melhor política de estímulo ao investimento é aquela que oferece previsibilidade aos empresários, quer dizer, o que os senhores desejam, em última instância, são regras claras e permanentes. Mas, de toda forma, eu teria a dizer que temos uma rica agenda, tanto nacional como internacional. Eu aqui me despeço, desejo sucesso a todos, devo dizer que estou extremamente feliz de estar convivendo nesse clima amistoso, esse clima de parceria com os senhores, e muito obrigado.